Essa época é uma correria, todo mundo querendo sair de carro zero, o Natal tá chegando, muita gente querendo deixar aí o carrinho embaixo da árvore de Natal. Você quer comprar um Fiat zero quilômetro? Faça o seu negócio aqui na Astroveículos, porque nessa semana eles estão comprando bem especial, viu? Além dos preços, né? Que é legal o pessoal consultar aqui. Exatamente, tudo é pronto entrega, tá? Palio 1000, ED, EDX, EL, 1.6, você tem tudo. E agora nós vamos ter preços bons, principalmente nesse carro aqui que vocês vão acabar... Certo, o Palio, 16 válvulas, venha, consulte o preço aqui na Astroveículos, lembrando que o seu usado entra como parte de pagamento. E se o valor for maior do que o de entrada, vocês devolvem o dinheiro? Nós devolvamos o dinheiro, olha que maravilha, você sentar, você dá o seu usado, leva o dinheiro e um carro novinho. Um carro zero financiado, pagando aos poucos, tranquilamente, e você já tem o seu zerinho, vem fazer um test drive aqui no Palio. Muita gente tá procurando, tá fazendo um sucesso tremendo. E o Tempra também, Tempra 96, vale a pena conferir, o preço tá muito bom e já chegando a linha 97 também do Tempra, né? Já chegando a linha 97 do Tempra também. E na linha de usados, Oswaldo, o que você tem aí pra gente? Tudo bem, Débora? Tudo jóia? Tem. E o financiamento, como é que tá? O financiamento é 30% de entrada e o saldo até 24 meses. Até 24 nos usados. Exato. E se, por exemplo, quiser dar o meu carro usado como parte de pagamento pra outro usado? Pode ser também. Pode ser também? Pode. Vocês devolvem o dinheiro se for a entrada maior também no financiamento? Devolvemos. Olha que beleza. Então você faz o seu negócio em novos e usados aqui na Aste Veículos. Tem todas as promoções. Você chega aqui, senta, conversa. Tem 22 vendedores aqui pra te atender com a maior boa vontade. Isso é super importante. Você só compra se não quiser. A promoção direto. Eles ficam de segunda a sexta das 8h às 20h, sábado, domingo, das 9h às 18h. Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1087. Telefone qual é, Ricardo? 837-9222. É só chamar. Venha. Aproveite. Aste. Venha.